Sim, nem por onde começar? Será que ainda tem alguém aqui? Oi, gente linda! Tudo bem com vocês? Vamos começar mais um vlog por aqui. Sumi, que aí, uma eternidade sumida. Volta assim, ó. Ai, gente, que saudade que eu tava de falar com vocês. Enfim, obrigada pela preocupação. Quem tava mandando mensagem, perguntando se tava tudo bem, se tinha acontecido alguma coisa, porque eu sumi, mas, gente, eu já falei diversas vezes, em diversos vídeos por aqui, quando eu sumo, é porque eu não tô legal. Calma aí, deixa eu ajeitar meu cabelo. Quando eu sumo, é porque realmente eu não tô legal. Aqui é 100% real, uma entrega 100% verdadeira. Então, se eu venho gravar as brincadeiras, a forma que eu falo, é real. Não é um personagem simplesmente pra falar assim, ah, eu não posso deixar de postar, finge que tá tudo bem, bota um sorriso no rosto e vai. Não. Não estava legal. Então, por isso, eu sumi. Eu simplesmente tava surtando porque eu não estava conseguindo dar conta. Sou uma pessoa extremamente ansiosa. E tava ficando muito, muito ansiosa, tendo uma crise de ansiedade atrás da outra. Porque eu cismei, coloquei na cabeça que eu tinha que dar conta de fazer um trilhão de coisas sozinha. Só que é impossível uma pessoa fazer tudo sozinha. Eu queria dar conta de postar vários vídeos por semana aqui no canal, de postar lá no canal da Mariane, de postar nas redes sociais todos os dias, Instagram, TikTok, canal. E assim, três redes sociais diferentes e três conteúdos diferentes que eu tava produzindo e criando todos os dias. E fora a demanda de casa, os filhos, os compromissos do dia a dia, as coisas. E eu simplesmente paralisei. Foi realmente o que aconteceu. Chegou um dia que o meu corpo travou. A minha mente ficou simplesmente tão acelerada, tanta coisa que eu queria fazer e não tava conseguindo, que o meu corpo travou. Eu não consegui fazer nada. Eu travei, fiquei, a minha mente bugou. E eu falei, não, se eu não parar, respirar, me controlar, eu vou surtar, pirar o cabeção e vou acabar parando no hospital. Porque tava ficando com a pressão alta, com dor de cabeça o tempo todo. Nesse meio tempo, eu tive infecção urinária de novo. Quem me acompanha há muito tempo sabe que eu tenho infecção urinária com recorrência. Já fiquei internada no CTI por conta de infecção urinária. Já tive a sepsis. Então, assim, a minha saúde já não tava aguentando mais. Eu simplesmente buguei minha alimentação toda, não tava me alimentando direito, não tava conseguindo me treinar. Aconteceu diversas coisas e eu falei, não, gente, preciso parar. Mas aí, essa semana eu tô bem melhor e eu tava me preparando pra voltar. Aí eu voltei. E volto já com essa novidade, né? Gente, eu não tô loura, não é meu cabelo. Até porque eu não tenho cabelo, né? Entendeu? Isso aqui, quem vai comprar lá no Instagram e no TikTok, que inclusive eu tive que criar uma página nova pro TikTok, vou deixar aparecendo aí, vai lá seguir a gente. Mas viu o que eu postei, mostrei por lá. É uma leite, é uma wig. Clarinha tá de cabelo novo também. E só faltou a Mariana, mulher. Aí eu resolvi mudar pra me sentir bem comigo mesma. Meu cabelo não tá legal, tá caindo muito. Porque a minha queda capilar é estresse, né? É emocional. Então, eu tomo remédio, uso tônico, shampoo, faço tudo. Tem que fazer, não adianta. Cai tudo. Minha queda é emocional. Então, quanto mais estressado, mais cai cabelo. E tá num nível, assim, surreal. É... Tô praticamente careca. Então, eu resolvi comprar a leite, comprei essa, que é ondulada, com umas mechas louras, e comprei uma lisa da cor do meu cabelo. Parece até que eu tirei o cabelo da Mariana pra botar na minha cabeça, que é igualzinho o cabelo da Mariana. Mas, enfim, é isso. Espero que vocês gostem aí da notícia que estamos voltando devagarzinho. Vou fazer sem cobrança. Vou postando sempre que eu conseguir. Conforme eu for conseguindo, eu vou evoluindo, eu vou postando mais. Não quero me cobrar tanto, porque senão eu vou enlouquecer, viver mais doida que eu já sou. Enfim, é isso. Obrigado pelo carinho de todo mundo, pela preocupação. Tá bom? É isso. Então, vou pedir você pra deixar o like, pra me ajudar, pro poder... O YouTube entender que eu tô voltando aí, postar vídeo e entregar o conteúdo pra vocês. Se inscreva no canal se não for inscrito. Deixa aqui seu comentário, tá bom? Nem que seja só um emojizinho, alguma coisa assim, tá bom? Só pra me ajudar com o engajamento. Porque eu vou precisar nesse momento. É isso. Bora começar mais um vlog do nosso dia. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. Já dei um jeitinho na casa, só filmei organizando aqui um pouco a cozinha, lavando a louça, né? Porque pra ser mais rápido, porque tem que fazer almoço, e já tô aqui organizando as coisas pra fazer pro almoço, vou cozinhar feijão, fazer um pouquinho de arroz, vou fazer só esse pouquinho aqui, porque eu já tenho um pouquinho de arroz na geladeira pronto, então vou fazer pra completar. Aqui tem o calabresa, porque eu vou colocar a calabresa, esse pedacinho de carne seca que tava na geladeira, que é pra usar logo, aí aqui tá na água, porque ela tá salgada, aí vou colocar uma calabresa, um pedacinho de carne seca, e umas capinhas de bacon, que eu sempre tenho no congelador, e de proteína hoje vai ser picanha suína. Essa aqui já vem temperada, porém, eu não gosto desse tempero que vem do mercado. Aí eu vou cortar ela em bifes, e vou lavar, tirar esse tempero, vou passar vinagre, eu sempre passo vinagre na carne de porco e no frango. E me perguntaram se não fica gosto do vinagre. Não fica, gente, porque depois eu escorro o vinagre todinho, e na hora que faz a comida o sabor some, não fica gosto. Aí eu vou fazer ela fatiada, arroz, feijão, tenho uma farofinha já pronta, e vou ver se tem mais alguma coisa na geladeira pra fazer uma salada, ou um legume, alguma coisa. Já cortei aqui a calabresa, ó, uma calabresa, eu cortei assim, ó, parti ela no meio, nem muito fina, nem muito grossa, é só pra dar um sabor no feijão, só a calabresa já dá um sabor muito bom. Aí agora eu vou cortar aqui a picanha suína, olha, gente, que linda. Tem bastante tempero, mas eu não gosto desse tempero. E eu vou cortar ela em fatias. Não sei como é o corte dela, mas... Vou cortar assim no sentido da carne. Qualquer coisa, se o bife ficar muito grande, eu corto ele no meio. Porque aí depois, quando a gente vai fazer, fritar ele, ele encolhe. Olha, bifão. E essa gordura, eu vou tirar o excesso, porque eu não gosto. Eu sou péssima pra cortar carne assim, gente, o bife. Geralmente quem corta é o mozão, já deixa cortado pra mim. Só que ele foi trabalhar, então quem é cortar sou eu. Tudo cortado. Aí agora eu vou passar o vinagre, pra poder tirar esse tempero, e fazer o meu tempero. Vou colocar aqui no pote, pra ficar melhor. Olha, não sei se vai dar pra ver aí, mas o tempero escorre todinho. Agora eu vou escorrer o vinagre e vou temperar. Temperinho, alho, mostarda, cominho com pimenta, que eu já deixo muito junto. E aqui, lemon pepper. Agora eu vou misturar tudo. Esse vai ser o tempero. E o barulhinho de fundo já é aqui, ó. Fritando o feijão, a carne seca e a linguiça. Fritando o feijão, não. Fritando a linguiça, a carne seca e as capas de bacon. Tá vendo isso aí, ó? Maior. São as capas de bacon que eu deixo. É aquela pelezinha que vem no bacon, sabe? Dura. E eu sempre separo pro feijão. E a carne seca e as capas de pedacinhos, então eu vou usar logo pra poder aproveitar. Pra não ficar na geladeira só um pedacinho. Sempre deixo alguma coisa assim separada na geladeira, no congelador. Que é pra colocar no feijão, no feijão tá inteirinho. Dá um gosto. Pra adiantar, já coloquei o feijão. Feijão, é. Feijão também, né? Já tá ali cozinhando. O arroz também. Fiz pouquinho. Como eu disse, já tenho um arroz. Pronto. É só pra completar. Agora que eu vi o pino levantado. O carro do peixe passando nesse momento na rua. Meu feijão já tá ali cozinhando. Ainda não pegou pressão. Deu uma olhada na geladeira. O que que eu tinha pra poder fazer algum legume, uma salada, alguma coisa. E tô precisando ir no sacolão, no arroz de frutos. Aí o que que eu tenho? De legumes, só tenho batata e chuchu. Só que as crianças não gostam muito de chuchu. Então o chuchu eu sempre coloco assim. Quando eu faço sopa, alguma coisa assim refogada. Aí eu coloco ele bem picadinho no meio pra eles comerem. Então o que que eu pensei em fazer? Uma saladinha, uma batatonese. Apesar de ter pouca batata. Mas eu vou fazer. Então eu vou picar e cozinhar essa batata. Fazer uma batatonese. Aí eu tenho pra colocar palmito, azeitona, cebola, tomate. Mas eu acho que isso aqui eu vou fazer separado. Uma saladinha separada por fora da batatonese. Na batatonese eu vou fazer mais básica, mais simples. Porque palmito e azeitona as crianças não comem. Então eles vão ficar catando pra jogar fora. Não vou desperdiçar e estragar. Então eu vou fazer uma saladinha separada e uma batatonese. Mas eu já vou fazer o que eles tem pra jogar fora da batatonese. E aí eu vou fazer uma dica paninha. A linha pronta. Bem basiquinha, gente. Fica tanto cheio de geladeira, literalmente. Azeitona, palmito, tomate e cebola. Essa daqui provavelmente só que vai comer e gozão. No máximo o tomate a gente vai comer. Porque a cebola, palmito e azeitona eles não comem. Mas eles vão comer a batatonese. A almocinha já aqui, no jeito. A minha batatonese com muita maionese ficou pronta. Aí eu coloquei aqui ovo cozido e milho. Temperinho, mais nada. Coloquei já a picanha aqui no fogo. Vou deixar ela selar bem. E vou pingando água pra ela ir cozinhando. Afinal de contas é carne suína. Eu cozinho ela. E depois deixo ela fritar, ficar douradinha. O feijão já desliguei. Ficou 45 minutos. E não ficou do jeito que eu gosto. Aquele caldinho grosso, bonito. O feijão ainda tá assim de um jeito que poderia ficar mais uns 10 minutos cozinhando. Só que a gente vai comer ele assim mesmo. Porque já tá na hora de buscar as coisas na escola. Ó. Mas tá gostoso. Ele não tá tudo. Mas não tá desmanchando. Tá com os caroços inteiros. Mais inteiros. Eu gosto do feijão desmanchando. Hora de almoçar. Pratinho delícia. Ó o visual novo da nega. Ó. Ó. Só faltou a Mariane. Fala, galera. Só faltou mudar o cabelo. É o quê? Só faltou o quê? Só faltou a Mariane mudar o cabelo. Vamos comer. Tá uma delícia. É uma saladinha bem bonitinha. Salada. Batatonese. Ai, Mariana. Tá uma delícia aquilo ali. Tá bom? Tá mesmo. Mariane já catou um queijo ali pra colocar por cima da batatonese. Ai, farofa que não pode faltar. O pregador de sempre. Marcelo trouxe batata palha. É muita informação num prato só. Hum. 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 Hum.